Bom dia pessoal, terça-feira 18 de julho de 23, iniciando mais um panorama, vamos viajar lá para a Ásia, onde as bolsas fecharam a sessão de hoje majoritariamente em queda, ainda na esteira da divulgação de dados chineses, bastante aquém do consenso do mercado. São números fortes, porém, abaixo da expectativa dos analistas de mercado. O CSI 300 fechou a sessão de hoje com queda de 0,32, enquanto o Xangai recuou a 0,37. Agora para a Hang Seng, a queda foi de 2,11%. Na contramão do mercado, a bolsa japonesa, a Uniquei, subiu 0,32 e o Cosp caiu 0,43. Também na contramão, o Topics avançou no dia de hoje 0,59. Agora a bolsa australiana, a gente tem dados aqui, a gente tem alguns principais highlights da bolsa australiana. Ela hoje fechou com leve queda de 0,2%. Saiu a ata do Reserve Bank of Australia, dizendo que o conselho considerou manter as suas taxas constantes ao aumentá-las em 25 meses. O conselho do Banco Central australiano revisou os riscos econômicos e disse que o consumo pode desacelerar mais do que o projetado. A atual postura da política monetária era obviamente restritiva e vai crescer ainda mais. O conselho do banco reconheceu que algum aperto adicional pode ser necessário e vai reconsiderar na reunião de agosto. E também existe o risco de esperar muito para que a inflação volte à meta. O conselho do Reserve Bank of Australia disse que observou a curva de rendimentos invertida e que indicava condições mais apertadas e crescimento mais lento. Enquanto a inflação em outras nações permanece rígida, as taxas australianas permanecem mais baixas do que em muitos outros países. O mercado de trabalho está extremamente apertado e a baixa produtividade aumenta as despesas trabalhistas. E embora a inflação doméstica tenha diminuído, a inflação de serviços ainda é alta, incluindo aluguéis, energia e alimentos. A economia australiana desacelerou significativamente com o crescimento do PIB no segundo trimestre, oscilando em torno de 0,2% no trimestre. E finaliza dizendo que estamos preparados para fazer qualquer coisa para reduzir a inflação. E com isso, a bolsa australiana encerrou a sessão desta terça-feira em queda de 0,2%. Agora falando sobre a China, o prejuízo líquido da incorporadora chinesa Evergrande encolheu para 14 bilhões e 770 milhões de dólares em 2022. E o planejador de estado chinês disse que a recuperação econômica de longo prazo do país enfrenta perigos e obstáculos como demanda limitada, ritmo lento e baixa confiança. Segundo a agência de classificação de risco FIT, o crescimento do PIB da China ainda deve ficar acima da meta do governo de 5%, isso para o ano de 2023. E espera-se que o crescimento da China se mantenha relativamente bem, embora uma trajetória de desaceleração em 4,8% em 2024 e 4,7% em 2025 são factíveis, segundo a agência classificadora de risco FIT. Vamos dar uma olhadinha aqui no C-Trader, a gente tem o gráfico aberto do Nikkei, hoje o dia é de alta, eu havia dito ontem aqui no nosso Morning Call que não havia nenhuma alteração de tendência até aqui, existia sim, para quem shortiu a perda da LTA, um melhor gerenciamento de risco, ok? Porque o índice continuou bastante forte, ele está fazendo pullbacks muito curtos e a realização de lucro, nesses casos aqui, é extremamente saudável para que a continuidade do movimento de alta possa continuar. Ele tem o objetivo, o primeiro objetivo bem próximo dele, que é ali nos 31 mil, aonde ele encontraria um suporte e para cima, lá na região dos 37 mil, é o nosso objetivo final, é uma longa caminhada até lá, olha quantos anos aí, a gente está falando de mais de 30 anos com essa bolsa japonesa aí de lado, né? Pois bem, hoje ela foi o destaque de alta junto com o Topics, a bolsa japonesa subiu 0,32, a sua trajetória não mudou e os fundamentos por enquanto também não. Passando agora lá para o velho continente, aonde as bolsas trabalham majoritariamente em alta no início de negociação no mercado europeu, a gente tem a bolsa alemã subindo agora na margem 0,08, já a bolsa parisiense avança 0,15, enquanto Londres avança 0,19. 0 a 0 tudo igual na bolsa italiana e na Espanha a bolsa madrilenha agora recuando 0,36%. Vendas de casas novas em Londres caíram para o nível mais baixo desde 2012, à medida que as taxas começam a pesar no mercado. O diretor do Banco Central Europeu diz que parece que o núcleo de inflação se estabilizou. Ele se diz otimista em ver a inflação atingir 2% em 2024, mas assinala que mais aumentos deslocam o equilíbrio de risco para muito. Além, as altas além de julho são possíveis, mas não certas. É importante destacar que ele ressalva aqui que a continuidade nas altas, nas taxas para julho são possíveis, mas não são certas. Vamos dar uma olhadinha aqui na bolsa alemã. A configuração dela não está muito diferente, uma vez até que ela está subindo a 0,05% agora. Alguma coisa que está subindo 0,05% não pode ter mudado muito de ontem para hoje. Então é quase que um tique lateral que está dando agora. Lógico, tem muita linha para queimar, o mercado europeu abriu há pouco. Então tem muito jogo ainda pela frente para o pregão dessa terça-feira, muita coisa pode mudar. A ideia é que agora ela sobe mesmo que marginalmente e se aproxima pela volta da entrada no canal de alta após o rompimento dessa LTA que eu estou destacando aqui para vocês. Então, no mais, não tem muita diferença, pelo menos também nos fundamentos e na parte técnica sobre a bolsa na Alemanha. O mesmo ocorre aqui para a bolsa em Londres, agora 0,20%, 0,2%. Não muda muita coisa de ontem para hoje. A gente tem aqui, observe, a gente tem aqui um tiquezinho para cima, mas é o mesmo conceito. Ele ainda está aqui nos 61% do Fibo, que é basicamente o meio do caminho nesse canal lateral, onde eu estou mostrando para vocês. Porém, está mais próximo aqui da LTA. Então a gente vai observar, tem muita linha para queimar, muito pregão ainda pela frente para que possa ou não estar entrando volatilidade. O meu destaque, pessoal, é que na sessão de hoje, hoje está meio água com salsicha, né? A gente está em 0,5%, 0,2%, hoje está meio água com salsicha. E deve continuar assim, salvo exceção, às 9 horas e 30 minutos nos Estados Unidos. As bolsas na Europa estarão abertas, tem agenda por lá hoje. Pode ser que até lá, ou saia alguma notícia durante o pregão, ou que faça algum tipo de preço com relação às 9,6%, que é o único dado importante do dia. A agenda na Europa está completamente vazia. Se a gente tem uma agenda esvaziada, a gente não pode esperar, a gente não pode esperar muito por volatilidade, não é verdade? Bom, só para vocês darem uma olhadinha aí, como é que está aqui, olha lá, como é que ela está bastante lateral, porém, porém, olha aqui, a gente tem essa LTA aqui, mas está sendo formada aqui no curto prazo, observe, uma LTB de curto prazo, vamos colocar, vamos traçar ela aqui, olha, cadê, cadê, não faz pirraça. Vamos achar ela aqui, vamos aumentar aqui o gráfico. Prontinho, prontinho, aqui, olha. Opa. Aqui, né? Então, tem essa linhazinha aqui sendo formada, vamos ver se ela, aqui no curto prazo, ela se desfaz. Deixa eu já botar uma outra cor nela aqui para identificar. Pronto, está aqui, olha. Né? Se voltar acima dessa LTB de curto prazo, pode ser que ele ganhe espaço ou que ele venha lateralizar entre esses dois canais aqui, não é verdade? Então, vamos observar aí, esperar um pouco mais de movimento no mercado, para que a gente possa ter uma visualização técnica mais clara com relação à bolsa em Londres. Vamos ao Prédio Nova York. Como eu havia dito hoje, por lá vai ter a agenda, mas basicamente só isso. Começa às 9 horas e 30 minutos, com vendas no varejo, leitura mensal para junho, expectativa é uma alta de 0,5%. No núcleo, é uma alta de 0,3%. Na leitura analisada para junho, vendas no varejo, expectativa é de alta de 1,6%. Número saindo às 9 horas e 30 minutos. E, nas 10 e 15, a gente tem produção industrial americana, leitura mensal para maio, a expectativa do mercado é 0,0, unchanged. E na leitura anualizada para junho, espera-se uma alta da produção industrial americana de 1,1%. É o que nós vamos ter hoje na agenda, às 9 horas e 30 minutos e às 10 horas e 15 minutos. O principal highlight que eu separei aqui para vocês sobre o mercado americano, é que os bancos dos Estados Unidos estão sujeitos a uma regra de capital hipotecário mais rígida do que o padrão da Basileia. Na próxima segunda-feira, os reguladores bancários americanos proporão novos regulamentos de capital. Para vocês terem uma ideia, as hipotecas residenciais dos bancos de Wall Street enfrentam mandatos nos Estados Unidos que excedem os padrões globais. Saiu aqui um painel do G20, pessoal, dizendo que o sistema financeiro internacional deve fornecer 500 bilhões de dólares em financiamento externo oficial anual adicional até 2030. Também no painel do G20, os bancos multilaterais de desenvolvimento, bancos multilaterais de desenvolvimento, o MDBS, deverão fornecer 260 bilhões de dólares em financiamento oficial anual adicional e que o G20 vê potencial para novos mecanismos legais e institucionais flexíveis para os bancos multilaterais de desenvolvimento. Na tela de vocês agora, pelo C-Trader, a gente acompanha o movimento que segue bastante forte na compra no S&P 500. Esse movimento autista persiste, basta a gente ver que ele continua dentro desse canal de alta. Então, a gente dá um zoom aqui para melhorar a imagem para vocês. E muito próximo do nosso objetivo lá nos 4,600. É lógico que eu estou sendo bastante minimalista. A superação dos 4,500 já foi um feito extraordinário após o rompimento dos 4,200 depois de mais nove meses de espera. Mas a gente continua firme lá nos 4,600. Vamos ver se ele vai lá. Nenhum sinal aí indicando reversão de tendência nesse momento, até porque até na LTA de baixa ele está afastado. Então, um movimento bastante forte, autista aí. Lógico, trata-se de um mercado bastante volátil, porém a gente vê que é uma percepção da continuidade desse movimento de alta. Nesse momento, o S&P futuro está operando na linha d'água, sem grandes movimentações. Ele cai 0,01. O Dow Jones futuro vai na contramão, mas também dentro da linha d'água, 0,02 de alta. A bolsa eletrônica Nasdaq, no futuro, cai 0,07, igual a 0,07 de queda para o Russell. Já o índice de volatilidade VIX, que segue operando agora abaixo dos 14 pontos, sobe 0,89 e tem negócio saindo a 13,60. Aproveitar que a gente está no gráfico aqui, a gente dá uma passadinha, isso também só de pirraça, aqui no VIX. Observem aí que nada mudou, né? Quando a gente tira os nossos estudos, observem que praticamente nada mudou para o VIX. A gente tem ele operando bem próximo da mínima da sessão aqui, no meio do pagode dos 50% a 61% do FIBO, após romper importante suporte lá atrás. E ainda deixou um gap aberto para a gente. Acho que é isso, né? Podemos entrar no assunto commodities. A gente tem aí o petróleo subindo 0,41 para o WTI, 74,48 pagão agora. E o barril do Brent tem leve alta de 0,27,78 com 72. 74,48 no WTI, 78 com 71. O chefe da IEA, agência de energia, diz que o gás natural deverá desempenhar um papel importante nos mercados globais de energia a longo prazo. A gente tem o mercado de petróleo que continua bastante pressionado aí, não só pelos movimentos que a gente tem que observar nas taxas de juros americanas, mas também com relação à demanda. Mesmo o corte da oferta aí da Arábia Saudita não está sendo suficiente para conter as cotações acima dos 80 dólares o barril na referência texana, ok? Falando agora de gás natural, sobe 1,9% na referência americana e a gasolina avança 0,21. Óleo de calefação subindo 0,32 agora. Para a referência europeia, 2,17% de valorização no gás, mais a queda mensal ainda até forte, 26,69%. No gráfico de vocês aí, vocês observam o preço do petróleo, ou quando houve o arrefecimento aí, o objetivo de tentar beliscar lá o topo dos 87, topo que eu me refiro é dentro desse canal aqui amarelo que vocês estão vendo, ok? Onde houveram sequenciais tentativas aí de rompimento lá dos 87,80. Sem grandes novidades também aqui para o WTI, à espera de uma melhora na demanda e observando aí qual vai ser a postura com relação às taxas de juros americanas. A gente tem nas metálicas, o ouro nesse momento avançando 0,34%, valendo 1.961 dólares a onça trói. A gente tem uma prata avançando 0,2824,92 e o cobre caindo 0,59. A gente tem aí, devido a uma baixa demanda chinesa, a pressão ainda sobre o preço do cobre. Deixa eu colocar o cobre aqui novamente para vocês. Está lá o cobre. Observe que ele tentou fazer o rompimento aqui desse miolo do Fibo, porém, bateu aqui na LTB e já está voltando para dentro desse corredor bastante lateralizado. Significa que a pressão vendedora continua agora em menor escala, porém, os preços também não conseguem avançar desse patamar. Deixa eu dar um overview rápido para vocês aqui sobre uma commodity agrícola. Vamos falar do milho. Pronto. O milho ontem teve uma sessão bastante volátil. No Brasil, a perspectiva de clima quente e seco corrobora na manutenção dos preços atuais, uma vez que a safrinha é a mais volumosa da série histórica e aí acaba pressionando os preços para baixo, mercado volátil, porém, na tentativa de voltar aqui para os patamares superiores, caso o produtor venha a conter um pouco dessa oferta. Coisa que a gente observa aqui pela experiência que não vai acontecer, por conta de problemas logísticos e de armazenagem na falta de armazéns e um serviço logístico para escoamento dos grãos, o vendedor acaba tendo que vender o milho que está na mão e aí ele não consegue platear preços melhores para ele. Então, a pressão segue vendedora. O café é a mesma coisa. O café ontem, dia de forte queda, queda superior a 2% para todos os vencimentos. Tanto na ICE quanto na B3 derrubaram os preços do café. Observem que a continuidade desse movimento aqui de curto prazo para baixo continua. entrou volume, a gente vê que um volume de 3 pregões são basicamente o mesmo, então realmente tem vendedor e isso é por conta da chegada de café novo, colheita do Arábica aí a pleno vapor, o Robusto da próximo de finalizar a sua colheita, mas o Arábica segue, não tem nem 50% colhido ainda de café novo. A gente está no bienio de safra cheia, Então, a gente tem que observar que essa continuidade de preços permanecerá. Bom, acho que é isso. Vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam desde o início. Voltamos amanhã para o nosso panorama. Até lá eu desejo a todos uma excelente jornada, um bom dia, um bom pregão e até lá.